Olá, meu nome é Thiago Rocha, sou cientista alimentar e é um prazer sempre estar conversando com você. Esse vídeo é muito especial para mim, porque é um vídeo especial para o canal no YouTube Curas Naturais. Quero mandar um abraço para o Ricardo, que é o administrador desse trabalho incrível. Eu quero parabenizar, quero dar os parabéns de coração, 50 mil inscritos. Parabéns, Ricardo. Eu tenho certeza que acima dos seus esforços estão os esforços de Deus, para que essas pessoas recebam essas informações. Acredito que não só minhas, mas de outros profissionais muito renomados, que eu tenho te acompanhado. Então, continue com esse trabalho. É um prazer muito grande. Então, Ricardo, eu quero dizer que esse é os meus parabéns para você. E mandar um abraço para todas as pessoas que estão inscritas nesse canal maravilhoso. Como você tinha me pedido, a gente vai poder participar uma vez por mês, quem sabe, do teu canal. Vou colocar um material especial, específico para as pessoas que te seguem. Quero te agradecer por essa oportunidade, porque cada pessoa que nós podemos ajudar é uma pessoa ganha, é uma pessoa salva dessa indústria de doença que tem avassalado a humanidade com só um fim, lucro. Eu quero falar sobre um assunto muito sério, que é a depressão. Eu já tive depressão. O próprio Ricardo teve depressão, que administra a página aqui. Ele fez um tratamento nosso, e Deus ajudou, claro, mas fez um tratamento com a biomassa da banana verde, e está curado. Então, foi meu caso também, é o caso dele de milhares de pessoas. Eu quero dizer para você que tem depressão, tem algum problema com depressão. A maioria dos problemas com depressão, estímulo do pânico, toque, transtorno de ansiedade, são problemas químicos. São problemas sociais, sim. São problemas emocionais, sim. Mas a maioria é químico. Vou te dar um exemplo aqui. Quem tinha mais problema? Eu ou meu bisavô? Vamos botar em problema e dificuldade aqui. Meu bisavô vivia de luz de lamparina, casa de madeira velha, pé descalço, não tinha carro, não tinha moto. O meu bisavô não tinha televisão, não tinha condição, não tinha nada. Tinha os mesmos problemas sociais, dívida, desemprego, tinha isso que nós temos hoje, né? Separação, enfim. Só que vivia suviando meu avô, minha avó. Hoje, eu tenho tudo e vivo depressivo. Essa é a situação da humanidade. Nós temos uma vida melhor do que um rei da Idade Média. Então, você verifica que é a parte química. Como o osso enfraquece e gera osteoporose por falta de cálcio, magnésio e vitamina D3, a mente enfraquece por falta de nutriente, como por exemplo o triptofano, que é o... como que eu vou te falar? O remédio, a grande sacada para os problemas com depressão, que é a dificuldade de produção ou carência de serotonina. O triptofano é o aminoácido, minha gente, que vai produzir a serotonina. Todo psicotrópico trabalha em cima, de recaptação de serotonina. Vou te explicar a brusco moda aqui. Um neurônio, outro neurônio, cada um tem uma pecinha. É o brusco moda, para você entender. A serotonina daqui vai para lá, vai e volta. Eles quebram uma pecinha dessa, a serotonina não volta mais, fica ali no meio. Só que se você tiver pouca serotonina, de má qualidade, funciona durante um tempo. O triptofano, ele produz a serotonina. E onde eu encontro, Thiago, o triptofano? Em alguns alimentos. O grão de bico é um. Mas o alimento que mais tem triptofano no mundo é a banana verde. Caturra ou nanica, é mesmo. Mas tem região que caturra e tem região que cai nanica. Banana verde. Quando ela está verde, como que faz um tratamento? Você vai pegar 6 bananas verdes. Coloca na panela de pressão. Bota para cozinhar. 10 minutos e está pronto. Depende do fogo, depende da panela. Com casca e tudo. Tira da panela de pressão, coloca num prato. Você tira a casca, pega essa banana cozida, coloca no liquidificador, liquidifica, coloca em saquinhos e coloca na geladeira. Saquinhos na quantidade de 2 colheres. Por que 2 colheres? Porque você vai usar 2 colheres por dia. Por que em saquinhos separados? Porque ela tem que ser congelada. Sem congelar, 4 dias ela aguenta porque não tem conservante. Congelando 60 dias. Então você vai descongelar um saquinho, vai usar todos os dias. Eu desafio qualquer pessoa do mundo com problema químico de depressão a não melhorar. Se não melhorar, eu rasgo tudo que eu conheci. Porque é o melhor remédio do mundo para depressão quando o assunto químico é serotonina. Se você gostou do nosso trabalho, já está seguindo o Ricardo aqui no canal Curas Naturais, mas quer nos acompanhar também, você pode entrar no nosso Facebook, Palestrante Thiago Rocha. Você pode entrar no nosso canal no YouTube também, Palestrante Thiago Rocha. Você pode estar nos inscrevendo lá também. Fica aqui, vai lá, enfim, estamos todos em casa. Se você gostou do nosso trabalho e quer conhecer um pouco melhor e tem em mãos esse conhecimento, nós preparamos um livro para vocês, que é o livro Curas Extraordinadas, que está na terceira edição, nova versão, todo colorido. Este livro tem um índice de enfermidades com mais de 220 enfermidades. tem um índice com 60 tratamentos naturais e 150 aplicações terapêuticas para essas 220 enfermidades. Você vai lá, uma pessoa com gastrite vai na letra G, uma pessoa com sinusite vai na letra S, uma pessoa com diabetes vai na letra D, uma pessoa que quer emagrecer vai na letra E. Também eu explico aqui sobre os piores e melhores alimentos do mundo. Ensino Receitas para Cozinhar Sem Óleo é um livro que vai ser um conhecimento na tua mão, na tua casa, a gente se faixa para todo o Brasil. Você pode entrar no nosso site para adquirir o livro e nos acompanhar também. www.palestrantetiagorrocha.com.br www.palestrantetiagorrocha.com.br Foi um prazer estar aqui no teu canal, Ricardo, o canal Curas Naturais. É um prazer ter te conhecido, poder ter sido usado para te ajudar. Um abraço a todo teu público. Fiquem com Deus e até uma próxima.